Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. E você? Tudo bem. Acompanho ontem, mostrou em primeira mão ao vivo aqui na TV Estádio, veja a eleição na Assembleia Legislativa que definiu a ocupação da vaga do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, deixada pelo conselheiro Anfris de Lobão, que se aposentou pela compulsória aos 70 anos de idade. O escolhido pelos deputados ontem foi Kleber Eulálio que obteve 18 votos. Dentro de todas as previsões aí das últimos dias de campanha, 18 votos representou, apesar do ex-deputado e prefeito de Picos, Kleber Eulálio, não reconheceram essa avaliação, acham que não foi uma vitória da bancada governista, mas na verdade foi, foi sim. A bancada governista se recompôs na Assembleia depois da derrota na eleição de presidente da Casa e acabou nessa recomposição, nessa rearticulação, permitindo uma maioria folgada. É mais ou menos essa a maioria do governo daqui para frente. 18 a 20 votos. E ela se traduziu na eleição de Kleber Eulálio para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A gente viu ali a imagem do ex-deputado Mauro Tapeti, que obteve 11 votos. Teve um voto também que foi dado para... Luiz Carlos Veras. Luiz... não, a Guiá. Luiz Carlos Veras. Luiz Carlos Veras. Exatamente. 24º inscrito, estava lá, o último na lista. Então, nós temos aí os deputados votando, Mauro Tapeti ainda recebeu 11 votos. Mesmo assim, Elivaldo, o governo do Estado e a bancada governista mostra força com a eleição de Kleber Eulálio, mas a gente pode perceber também que ainda há uma oposição razoável, né? Não tem, claro. A oposição sempre, nesse primeiro semestre, vem demonstrando força. Agora, é tudo nada de uma questão de articulação, de entendimento. A principal, eu não diria uma adesão, mas uma composição da bancada governista, favorável à bancada governista, diz respeito ao posicionamento assumido pelo presidente da casa, o deputado Temisto Acuos Filho, que fez campanha, apoiou a eleição do prefeito de Picos, Kleber Eulálio, para a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Então, a presença dele foi fundamental. Dividiu o PMDB e atraiu outros setores, até então, oposicionistas, para garantir a vitória de Kleber Eulálio, com 18 votos, uma vitória até razoavelmente folgada. Temisto Acuos conseguiu votos para Kleber? Conseguiu, com certeza que conseguiu. Não é isso que ele diz, não. Veja aí. Eu só tenho o meu voto. Igual como todos os deputados, eu só tenho um voto. Eu só tenho o voto dele, Alivaldo. Se tivesse, então, realmente, para votar é só ele mesmo. O voto dele, tudo bem, ele tem toda a razão. Literalmente, é isso mesmo. Mas a influência do deputado Temisto Acuos na Assembleia é muito grande. Isso, inclusive, Nádia, trouxe até algum desconforto na relação do presidente com alguns integrantes do grupo que o elegeu presidente da casa naquela complicadíssima eleição do dia 1º de fevereiro. Mas nada que possa ser, digamos assim, transponível, irreversível, em termos da relação do presidente com o plenário da Assembleia Legislativa. O certo é que Kleber Eulálio manteve, então, uma tradição na casa. Ela foi presidente quatro vezes, deputada um tempão, tem uma excelente relação também no Parlamento do Estado e fez essa articulação. Foi secretário de governo do governador Wellington Dias em mandatos anteriores. E outra, que a consequência, o resultado, acaba também mudando o panorama administrativo na cidade de Picos, uma cidade importante do Piauí. Não que isso tenha sido, assim, feito parte da negociação ou do entendimento, como o próprio deputado prefeito Kleber Eulálio descartou ontem. Não aconteceu isso, assim, prontamente. Mas a consequência imediata foi o PT chegar agora à prefeitura do município de Picos com o vice-padre Valmir Lima, que deve assumir tão logo que o Kleber Eulálio renuncie para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A gente vai já ouvir o padre Valmir numa entrevista que o J. Pereira e o Sávio Magalhães gravaram ontem à noite lá na cidade de Picos, enquanto também o novo conselheiro está se posicionando ali para conversar aqui com a gente ao vivo. Mas qual é o trâmite agora? O prefeito de Picos, Kleber Eulálio, volta, renuncia. Exatamente. Ele volta para Picos. Não, não. Continua em Picos. Continua prefeito, normalmente. Ele tem aí um mês, um mês e meio para ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Enquanto isso, ele vai preparando, imagina, uma transição, uma vez que o vice é seu aliado lá em Picos e preparando essa transição, ele renuncia e assume, então, o vice-padre Valmir Lima lá do município de Picos, que foi eleito, obviamente, junto com ele em 2012. E depois ele vai se preparar, então, para assumir o seu gabinete e o seu lugar no plenário do Tribunal de Contas do Estado. E depois ele vai se preparar, então, ele vai se preparar, então, ele vai se preparar, então,